Ora bem, eu também sou a secretária da Assembleia Geral e tomo o compromisso de fazer o melhor que eu sei, e posso. Então, vou ler um poema sobre o livro. O livro é um utensílio que todos os poetas gostam de ter, de ler, e então eu achei por bem fazer este poeminho. Portanto, o livro é uma escola sem portas nem muros, é museu da cultura, é cidade de ruas e travessas, é saber ir a direito e às adessas, é tela pintada pelo escritor, é barco à vela no mar, é história de amor ou história de azar. O livro é a voz, o pensamento e o soluço do choro de quem o escreveu. O livro é o relato do passado e do futuro é o caminho. O livro é o delírio de quem o leu e a abertura da mente. O livro leva-nos para longe, sentir o que outro sente e viver outras vidas. Com o livro nunca estamos sós, porque o livro tem gente que fala, chora e li dentro do futuro. Obrigado.